Olá, bom dia aí, muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, tá? Gostou aí ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Hoje eu vou comentar do nosso módulo de diversidade aqui, que ele é robusto, foi projetado aí para sistemas de coletadeira, sistemas agrícolas, né? Usa uma porta USB aqui, de comunicação, né? E a vantagem é que a alimentação vem pela própria porta USB, então isso dispensa fonte, que é exatamente uma fonte de problemas, né? O equipamento está mais para pifar. E qual que é a sacada aqui? Ele é um sistema robusto de sistema de GPS, ele usa o módulo de diversidade patenteado nosso aqui, que usa duas antenas com sistemas de proteção. O que que isso garante? Garante mais sinal, mesmo em local obstruído ou falha nas antenas. Então, ali é um sistema de dados que ele está coletando, né? Nós estamos aqui num ambiente aqui ó, indoor, então você consegue maior ganho, né? Por diversidade. E olha que legal aqui ó, eu vou mesmo obstruindo uma antena aqui, olha o sistema na tela lá, ó. Ele degrada, mas não perde o sinal do satélite. Então você tem mais sinais disponíveis para nunca perder a sua navegação, né? Eu vou tirar a obstrução aqui ó, da mão aqui ó, da antena. Vê que o sinal vai subir ó, subiu. Agora a outra antena está aqui ó, eu vou obstruir ela também ó, quer ver ó, olha lá o sinal vai degradar, ó. Tá vendo ó, mas não perde o sinal, vou tirar a mão aqui ó, o sinal sobe um pouquinho. E tem o índice aqui de precisão aqui ó, que é o P-DOP aqui ó, dando aqui ó 1.9, né? Dá para a gente visualizar aqui. Aqui o sistema de constelação, aqui a visualização dos satélites em cima da nossa cabeça aqui, né? Que é o que ele está, para onde ele está se direcionando, né? E é isso aí ó, é uma placa no circuito nacional desenvolvida aqui no Brasil. E todos com recursos próprios. Então você se inscrever no nosso canal aqui, deixando esses comentários, você ajuda contribuindo, né? Com o nosso desenvolvimento aqui. Já que sistemas de banco, BNDES, só quem precisou conhece lá como é que é, como é que funciona. Infelizmente, né? E é isso aí ó, muito obrigado por ver nossos vídeos aí. E muito obrigado também por você perder um pouquinho do seu tempo aí. E conhecer um pouco de tecnologia. É a empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado e um abraço aí. Fechar aqui em cima da placa aqui.